E aí, pessoas, não pessoas, coisas, não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds. Dois Coringas, dois filmes diferentes. Um com Diário Edileto, outro com Joaquim Fênix. A gente já tinha falado disso aqui, né? Tinha falado disso aqui. Então, a Warner e a DC resolveram marcar uma data pro lançamento do filme com Joaquim Fênix. É nada mais do mesmo que 4 de outubro de 2019. Então agora a gente já vai começar a esperar que vai ter início de gravação, aquela coisa toda. E as informações vão começar a chegar aqui pra gente passar pra vocês. Então fica ligado.